Hoje, diante de Deus e dos homens, nós estamos vivendo um verdadeiro milagre. Eu realmente estou me casando com um corintiano. Um certo dia eu falei com Deus e eu disse que se fosse da vontade dele que eu me casasse, precisava ser um cara são paulino. Precisava ter pelo menos 10 centímetros a mais que eu. E tinha que passar longe do seminário porque eu não queria ser mulher de pastor. Anos depois, você chegou, destruiu toda a minha listinha. É só o nome que eu me dava. É só a forma que eu vivo minha vida. Eu estaria correndo de santa. Para deixar você saber como eu estou sentindo. Ando, don't leave just yet. Just when I'm leaning back, you've kind of matched with my wrist. O que é o resto de minha vida? Eu tinha um pouco mais minutos Eu tinha a speech preparada Mas tudo que eu disse É que não me deixe Just yet Just quando eu estou Leaning on that Oh, please Easy to feel Won't you stay wild Won't you stay wild Oh, please E eu encontrei através de você Uma família Extremamente alegre Extrovertida Que não tem o mínimo de vergonha do público Que me receberam de braços abertos Com sua mãe fazendo aquela lasanha sensacional Espetacular Incrível Pra eu comer com feijão O seu pai me desejando um bem-vindo A família Depois de me ver uma vez só As suas irmãs me chamando de Paraíba Seu cunhado me mostrando Que ele cuidava de você Como um segundo pai Seus sobrinhos me chamando de Tio Lu E não faziam ideia de quem eu era E uau, eu tava no lugar certo Eu estou no lugar certo Com as pessoas certas Com as pessoas certas E juntando as nossas imperfeições Nós seremos um belo casal imperfeito Procurando viver a vida da forma mais bonita Certamente nós vamos viver grandes desafios Mas sabemos quem é o nosso alicerce Sabemos que o amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera E o amor Uma distância Uma distância mais Tchau. 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 Tchau.